Bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco! Estamos com o Flat 6! Vamos para a largada! Largamos! Tudo bonitinho aqui! Esse é o mod, como eu disse, Flat 6 O, na pista de Tobin Raceway Park, é um dos melhores conteúdos para o R Factor 2, tanto no que diz respeito a pista, quanto no que diz respeito ao carro Ai caramba! Há um monte de conteúdo lamentável para o R Factor 2, esses dois aqui se sobressaem Ah, teve uma atualização para o carro, para o Flat 6 em janeiro, eu tinha baixado ela já, mas não tinha testado Então, estamos fazendo as honras da casa agora aqui, atrasado, mas antes tarde do que nunca O problema do setup inicial desse carro aqui é que ele tem um freio muito traseiro, cara Qualquer apertadinha a mais no breque que você dá, o carro perde a traseira Teria que ter passado um pouco mais para frente ele Para poder... Uuuuh! Que traseirada bonita! Olha, lado a lado! A inteligência artificial da R Factor 2 nunca decepciona Como vocês devem ter percebido, ou já devem saber também É uma reprodução do Porsche, principalmente do Porsche Carrera Cup Tem várias variantes ao redor do mundo aí Obviamente eles não usam o nome Porsche para não ter problemas de trademark Olha esse carro, o que ele fez! Mas fora isso é muito bonito, as pinturas são muito boas, os nomes são parecidos com os de verdade Então, não deixa nada, não fica nada devendo, se fosse um conteúdo oficial Como eu disse, tirando o setup ali, é o único defeito que eu coloco Nesse mod é o setup básico dele, que tem que dar esses ajustes E nem é um ajuste tão simples assim, é um ajuste bem violento do freio Porque eu esqueci de fazer isso e tá uma beleza aqui pra mim A pena que o R Factor 2 continua tendo um monte de conteúdo incompleto Lançaram alguns carros GT3 em 2017, acho que até em 2018 já teve um carro novo Mas é sempre um monte de conteúdo jogado, sem nenhum padrão, sem nenhuma coesão entre eles Inclusive não tem skin cara, eles lançam 20 carros com a mesma pintura Não faz sentido nenhum, é tudo um monte de conteúdo beta, eternamente em beta Ai, eu tô falando que ele perde a traseira fácil Enfim, é um monte de conteúdo eternamente incompleto Mudou de empresa, agora é a 367, é isso? Estúdio 367, é alguma coisa assim? Estúdio alguma coisa, algum número Que é o número recorde de voltas em Le Mans 397, 397, é isso aí Era da Image Space, aí passou para esse estúdio No começo parecia que iam melhorar bastante, mas eles continuam Com uma dificuldade atroz de achar, dar uma identidade para o simulador Que nem a gente tem o Assetto Corsa Que ele é conhecido pela diversidade, por ter bastante mod, por ser muito bonito E muito amigável para quem quer produzir conteúdo para ele Tem o iRace, que tem toda a questão da corrida online O próprio automobilista Tem todo o conteúdo nacional Conteúdo diferente para quem não é brasileiro Quem não está acostumado a ver em simuladores O Racer Room, que teve um começo de desenvolvimento muito difícil Mas se encontrou também Mas o iR Factor 2 continua Com vários problemas e tudo no beta Um monte de projetos iniciados sem Sem terminar Felizmente a inteligência artificial é uma das coisas que ele faz melhor E dá para brincar um pouquinho quando a gente acha um combo Interessante Por exemplo, pista Quase não tem pista bem feita para o R2 Eu sempre tenho que jogar em Sebring, que é um conteúdo de terceiros Tem Toban Eu não sei quais são os conteúdos originais Tem aquela Nola Uma pista horrível Mas enfim, pelo menos é bem feita É uma pena Eu gosto bastante dele, cara Ele que não gosta de mim E é pesado, é mal otimizado Você coloca um pouco mais de Anti-Aliasing O jogo já começa a ficar muito pesado Eu tive que diminuir tudo Eu estou com um i7 770K Overclockada E uma 1080 Não era para eu ter dificuldade nenhuma em rodar esse jogo Mas mesmo assim ele me maltrata O acerto Corsa é tudo liso O iRacing A não ser que tenha 53 mil carros na pista É bem liso também O A MS nem se fala O Race Room também Nem se fala Mas aqui não, cara Aqui o negócio pega Por quê? Porque eles começaram a implantar O Direct X11 Para poder ter acesso A realidade virtual E Meio que parou Eles não conseguiam nem fazer Nem as coisas com o Direct X9 E aí começaram a colocar o Direct X11 Eu acho legal porque eu posso correr de óculos virtual De óculos rift Mas Enfim Cara, eu tinha uma voltinha Tá acabando já Tinha uma curva aqui Vamos tentar fazer alguma... Maluquice Passar esse carro Olha que patrocínio bonita Pintura bonita Não deu Tá bom Enfim Quando tem uma combinação bem feita É muito divertido jogar Quando Tem um carro legal Uma pista legal Ele... É muito bom A física do Refactor 2 é muito boa A inteligência artificial é muito boa Mas Para achar uma combinação perfeita Infelizmente é bem difícil Nossa Senhora Aí você olha, olha, olha E acaba caindo nas mesmas pistas Principalmente Ele tem uma defasagem de pista muito grande Não é pena, cara Gosto bastante do... Do simulador Vamos para os box City Index Muito legal, cara Essa pintura O mod é muito bem feito E uma das características principais do Refactor 1 Que era a facilidade em lidar com... Com conteúdos de terceiros Também não foi muito... Abraçada no Refactor 2 Tanto que... Ai... Vários modders, grupos... Partiram para o Assetto Corsa Que é mais... Tranquilo nisso Bom... É isso aí, pessoal A gente se vê no próximo vídeo Falou, tchau, tchau